FALAMOS DIRETAMENTE DO SIGNAL E DUNA PARK EM DÓRTEMUN VAMOS NESSA EU, GUSTAVO VILANE, TEMO AQUI NA CABINE NÚMERO 4 DA EASPORTS O COMENTARISTA GAIO RIBEIRO VAMOS JUNTOS A PARTIR DE AGORA E QUE O JOGO CUMPA O QUE A GENTE ESPERA, CAIOBA UMA GRANDE PARTIDA JÁ JÁ A GENTE VAI VER COMO AS EQUIPES VÃO SE CONFORTAR EM CAMPO MAS EU ESPERO UM BOM JOGO O BORUSIA DORTEMON VEM DESSE JEITO AÍ, Ó, PRO JOGO ESSE É O 4-5-1 É O ESQUEMA TÁTICO DELE, CAIO ME CONTA EU GOSTO VILANE, SEM A BOLA O TIME FECHA BEM TEM 9 NA MARCAÇÃO COM A BOLA DA PRA CHEGAR COM 6 NA FRENTE MAS SEM FICAR EXPOSTO DEMAIS AO CONTRA-ATAQUE Jogando, fora de casa, time pronto e escalado E o esquema escolhido pelo professor é o 3-4-3, CAIO Postura ofensiva Com dois pontas, um atacante centralizado E alas encostando no ataque É um time ofensivo A tendência é que valorizem a posse e pressionem bastante Já na saída de bola As torcidas de Corinthians e Palmeiras lembram demais do Everton Atacante rápido Tá na história do Borussia Dortmund Marcou o gol do título da Bundesliga de 2002 Em um jogo contra o Wetter Bremen Revelação do Corinthians, lembra, CAIO? Lembro, aquele time do Dortmund tinha um monte de brasileiros O próprio Everton, o Evanilson, o Dedê O meu amigo amoroso Era um time forte FITZEL TORGAN HAZAR GUERREIRO DAHUD Sancho Cruzou no meio da área Cruzamento perigoso Afasta dali a defesa Rafael Guerreiro FITZEL Chega bem a zaga Bernardo Silva Alaba Bola retomada Posse de bola é deles Pode vir o lançamento É pra passar a frente Bela defesa A bola de endereço Escanteio confirmado pelo árbitro Bateu Sancho Bola pra área Pro gol Bateu Dersteggen tava nela Escanteio cobrado Atenção Afasta a defesa O cruzamento era perigoso Pelo alto É pro Messi Dá o passe aberto Messi De bala com ela Messi recebe De bala Zidane Olha o gol Bateu Olha o gol Gol Pra abrir o placar do jogo Logo no comecinho O chute foi de média distância Mas ele fuzilou o goleiro Não deu tempo dele reagir No replay a gente vê como ele pega bem na bola Que pancada Dahoud Julian Brandt Haaland Vai protegendo a bola Olha o ataque Pode vir perigo Retoma A posse de bola é do Dortmund Vai descendo Vem o contra-ataque Vai na segunda trave Sem perigo no cruzamento Veio fechada demais Fácil para o goleiro Toca no Sancho Toca no Rois Saiu muito comprida Vem tranquila Pra defesa do goleiro Haaland Chegou E botou ordem na casa Messi De bala com ela Grande roubada Na defesa Dentro da área Witzel Torgan Hazard Brandt Witzel Marco Rois Defendeu Inacreditável Que faz o goleiro Que ponte Bateu curtinho Ali mesmo no canto Cruzamento Miolo da área Olha a chance Do contra-ataque O contra-ataque Avança De bala Desce Tem opção Pro passe Recebe Pogba Zidane Isco Recebe Chega bem Pra roubar Avança 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 Desce Avança O contra-ataque Avança Avança E Avança 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 E aí Estava ligado, intercepta o arrebesso Zinedine Zidane Pogba O time toca, quem tem a bola Duas, três opções pra passa Eles vão de pé em pé Zidane Tira a bola na dividida Chance de contra-ataque, eles vão descendo O contra-ataque não funciona, a bola pra defesa Gol De quem segue atacando Ampliam a diferença pra dois gols Torgan Hazard Brandt Borussia Dortmund vem pro ataque O jogo tá complicado Placar desfavorável Partida difícil, pegada Sem conseguir se impor O que é que dá pra mudar, Caio? Com esse placar O Borussia Dortmund não tem muita opção Tem que corrigir as falhas de marcação E partir pra cima ainda nesse final de primeiro tempo Um gol agora pode dar moral pra uma reação É pra fazer e diminuir Corta o passe dentro da área Teve falta Arbitragem manda seguir Vantagem Houve o desvio É arremesso Alaba Salah O árbitro prefere deixar o jogo correr Aplica a lei da vantagem Vamos nessa Dá pra encaixar o contra-ataque Quero ver Segue no contra-ataque Cruzou No meio da área Arrepia o cruzamento Que era perigoso Haaland Lá vem o Dortmund no ataque Gol Do Dortmund O time mostrou que tá entrosado Tabelou bonito por ali E ele não quis nem saber Soltou um foguete Pra marcar um belo gol O placar mostra 2 a 1 até aqui E o árbitro encerra a primeira etapa Autoriza o árbitro A bola rola Começa o segundo tempo Vamos pros 45 minutos finais Haaland Ele desce pro ataque Na moral Passa que passa Perto do gol O empate tá amadurecendo Caio A tentativa foi boa Vilani Faltou só um pouquinho Mais de precisão Zinedine Zidane Recebeu nas costas da zaga Se fecha Tem perigo ainda Gol De graça Gol aberto Escancarado pra ele No replay Um show de habilidade Ele ignorou completamente A marcação E aí ele teve tranquilidade Pra driblar o goleiro E fazer um lindo gol A marcação Zinedine Zidane Dá pro Dibala Pelo alto Dibala Dibala Dahoud Haaland Bola por cima Boa visão Posição irregular Do Sancho Jogo parado Na hora Parecia na mesma linha Vilani Mas agora no replay Dá pra ver Que tava um pouquinho Na frente Rois Leu bem a jogada Intercepta a bola Tá preciso hoje Não erra nada Roubada limpa Na moral Dá pra sair O contra-ataque Sancho Perdeu a bola Despertício Contra-ataque Sancho Haaland Toca no Sancho Manda na área É pro Rois Matou a jogada Que era promissora Marco Rois Marco Rois Bloqueia a bola Messi Passe preciso Mais um Tá bem no jogo Tem espaço Pode vir o contra-ataque Valeu a pressão Intercepta no ataque Por cima Manda pro Isco Subiu a bandeira Impedimento do Isco O quarto árbitro Sobe a placa Tem mudança Foi esperto Se antecipou bem E cortou Bernardo avança Com a bola Desarme na lateral Rouba numa boa Vamos pro arremesso Substituição Jogo parado Foi bem Pra cortar o cruzamento Afasta o perigo Toni Kroos Rinabri Rinabri Passes de qualidade O time vai girando A bola de pé em pé Abre na lateral Rinabri Cross De bala Toca de bola No campo inimigo Eles vão envolvendo O adversário Rinabri recebe Gol Pra desempatar o jogo Que final de jogo Conseguiram o gol no final Caio Vai ficar ruim pro adversário Pirani Não sei se dá tempo De esboçar uma reação Desarma o perigo Na área de defesa Vão encaixando Contra-ataque O contra-ataque avança Sobra fácil pra ele Ali atrás Marcação firme no Messi Dá pro de bala Pelo alto De bala Conduz a bola No ataque Fica com a defesa Bola interceptada A marcação vai pressionando O jogo é do Borussia Dortmund No finalzinho E acho que vai ficar por aí Olha o relógio Tá acabando o jogo Olha aí o replay A finalização tinha endereço Parecia gol certo E o goleiro conseguiu Fazer um milagre Deu mole Deu azar Que a bola sobrou de novo Pro adversário E acabou entrando Mas o goleirão fez o que pôde Tudo igual novamente Jogo para ele Apertado Frenético Zidane Salah Bernardo Silva Finalzinho de jogo 40 do segundo tempo Um empate Segue no placar Muitos passos trocados Eles mantêm a aposta da bola Procuram um espaço Na defesa adversária A defesa corta O cruzamento Manda pra longe Aposta e volta pra eles O árbitro olha para o relógio Ainda dá tempo Desce pro ataque Pra tentar vencer hoje Que bola do Rois Chegou a bola Chance Defendeu Olha a sobra E na abre Vai ter mudança No time Acho que essa alteração Não está ligada A performance do jogador Não Ele jogou bem E até deixou o dele É só pra tentar Tirar o empate Do placar mesmo E o time vai pro ataque Divide Fica com a bola Não chega o passe Do Borussia Dortmund Apinta o árbitro Final da segunda etapa Tudo igual no placar Marco Rois Fica com a bola Quem tem garrafa vazia pra vender Rola a bola Começa a prorrogação Muito mais do que a parte técnica Ou tática É coração nessa prorrogação Vilani Marco Rois Haaland Pra fazer Pra desempatar Gol Fácil Fácil Livre Pra tocar Pro fundo do gol Olha isso De novo Caio Fácil Fácil Não tinha como perder essa Aí facilitou né O gol completamente escancarado Não tinha como perder Recomeça o jogo Vai dando Borussia Dortmund Até aqui Alaba Bernardo Silva Tony Cross Inabre Dá pra armar pela lateral Cruzou No meio da área Testa pra fora Passa perto do gol Caio Cabeceio forte Bem posicionado A bola acabou passando Do lado do gol Passe cortado Perde a bola Borussia Dortmund Tony Cross Kanter Salah Cross Bola recuperada Valeu a pressão O Borussia Dortmund Até aqui Viu muito pouco A bola Mas vão ganhando A partida Mesmo assim É uma estratégia Riscada Mas até agora O sistema defensivo Não tem deixado Eles na mão Toca no Sancho Olha só Cruzamento Segunda trave De bala De bala Com liberdade Na beira do campo Pode avançar Cruzamento Com perigo Por pouco Ele não chega Entra bem Desarma Manda por cima É pro Messi Vai sério De soco Tira É escanteio Boa chance Pra empatar Por um triz Ele não chega Quase Vem certinho O cruzamento Apita o árbitro É a hora da onça Beber água Apita o árbitro Começa o segundo tempo Da prorrogação Vamos ver como os times Voltaram do intervalo Inabre Busca o espaço Inverte tudo Bernardo Silva Alaba Alaba Marcelo Tira a bola Desarma Torga Hazard Guerreiro Halan Brant Como ela Sancho Borussia Dortmund Chega Trabalha De pé em pé Tenta abrir a defesa Ainda pode ter surpresa Quero ver Finalzinho Olha só A barcação Cochila Ele avança Tenta Dali Escanteio A frente Para cozinhar o jogo Ataque no finalzinho Bateu Sancho Bola para a área Manda o cruzamento Para longe Bola aberta Na lateral Afasta a defesa O cruzamento Era perigoso Está acabando Faltam cinco minutos De prorrogação A cabeça Pensa Aperta Não obedece A vantagem É de apenas um gol Falta clara Por ali Que legal Que beleza Festa do futebol A torcida Vibra Cada lance É para fazer O estádio Um caldeirão Caio É só alegria Vilani Eles estão comemorando Muito A vitória parcial Do time Até aqui Foi falta O árbitro Dá a vantagem Segue com o Messi Dá até para alçar a bola O músculo abriu Abriu Se estique Mandela Sobre o travessão Escanteio Está na área Cabeceio ruim Longe do gol Sem perigo Caio Parece que acabou pegando Só na orelha da bola Vilani Aí o cabeceio Saiu sem direção Passe cortado Perde a bola O Borussia Dortmund O árbitro Vai dar mais um minuto Perde a bola Termina o jogo Para fazer valer O mando de campo Vitória para a conta A diferença foi pouca Mas a gente viu Que o time mereceu Sair daqui Com a vitória Jogou demais Que partida Caio Ele foi fundamental Para essa vitória De hoje Vilani Fez dois gols Importantíssimos Para ajudar A construir A vitória Do time Tchau